Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, tem uma notícia sensacional. Você está lembrado de uma deputada que pediu para os alunos filmarem professores que obrigavam a eles a seguir a ideologia de esquerda? Lembra disso? A justiça barrou e ela não pôde dar prosseguimento ao pedido dos alunos para que pudesse filmar e a Carla Zambelli acabou de publicar no seu Facebook que a justiça acabou de derrubar a decisão que censurava a deputada Ana Carolina Campagnolo do Instituto Burke. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Quem derrubou a decisão de barrar a deputada foi a desembargadora Maria do Rócio Luz Santa Rita. Parabéns, Dona Maria, por permitir que a deputada exercesse a sua cidadania e mobilizar os alunos de todo o Brasil para gravar aula de professor que, em vez de dar aula, fica enfiando lixo social na cabeça dos alunos. Parabéns, desembargadora, e que a senhora seja novamente nossa guardiã em outros processos. Até mais!